Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aqui no canal. Hoje venho aqui já um bocadinho tarde, mas venho aqui fazer o review da nova mini box que foi anunciada hoje. Eu estava a dormir quando a box foi anunciada, ou saíram aí, ou saiu aqui formalmente, eu já tinha visto links e já tinha discutido aí com o pessoal do DLPT e do grupo do Miguel Jogger, mas estava a dormir quando saiu aí o anúncio oficial e depois tive que ir trabalhar, por isso este vídeo já vem aí um bocadinho tarde, mas vou ver aqui que cartas têm. Falar assim por alto, não há assim grande coisa que eu já conheça, para mim são tudo cartas novas, mas vão já deixando aí o gosto e inscrevam-se aí no canal, ajudam muito e partilhem aí o vídeo, partilhem com os vossos amigos, comunidades de Yu-Gi-Oh! Dua Links, vamos ajudar aí o canal a crescer. Então temos aqui Flames of the Art, chamas do coração, é uma mini box que tem aqui muito suporte novo para zombie e Shiranui, nossa, Shiranui acabou de levar nerf e já tem aqui suporte, assim como temos uns arquetipos novos, mas essencialmente há aqui muita coisa de zombie, nomeadamente coisas que funcionam com Shiranui e mesmo cartas para Shiranui. Então vamos, temos aqui um arquetipo novo que são os Mayakashis, temos outro arquetipo novo que é os Gookis, os Gookis, que são tipo lagartos guerreiros. Estes Gookis, fiquei a entender que os Gookis são tipo uns heróis, que são todos de terra, terra guerreiros, e têm tipo uma... têm vários efeitos de vão para o cemitério e procuram cartas do deck, parece-me interessante. Este Gizmec, Yata, não sei, Tatsunecro é um tuner, mas já vamos, vamos falar das cartas por ordem, vou falar aqui das cartas de maior raridade. E começamos aqui com o Yoko, Yoko Yoko, da Graceful Mayakashi, é um zombie de fogo síncron, ou seja, igual aos Shiranui, mas acho que estes Mayakashi devem funcionar bem com os Shiranui, pelo que eu entendo. Fogo nível 8, ele é nível 8 ou é nível 9? Ele é nível 9. Ok, nível 9, é um tuner mais um ou mais não tuners? Um tuner ou não tuners? Tem 2.900 de ataque, 2.400 de defesa, só podemos controlar um Yoko, da Graceful Mayakashi, e podemos usar cada um destes efeitos uma vez por turno. E ele tem dois efeitos. Diz o seguinte, se um monstro síncron na nossa posse, cujo nível original seja 11, for destruído por batalha ou por um efeito de uma carta do oponente, enquanto esta carta está no cemitério, podemos banir um outro zombie do cemitério e invocamos especialmente esta carta. Por isso, já estou a dizer, os Mayakashi devem funcionar em si, mas, por exemplo, este efeito funciona bem com os Shiranui, e os Shiranui são zombies que ativam os seus efeitos quando são removidos. Por isso, parece-me funcionar bem, não sei se será essa a ideia no Duel Links. O outro efeito diz que, se esta carta for invocada especialmente do cemitério, ou seja, é por este efeito, se for invocada especialmente do cemitério, podemos destruir um monstro com o oponente de controlo. Parece-me muito bom. Lá está um nível 11, um monstro síncron nível 11, destruído por batalha ou por efeito. E tem que ser nível original, ok? Deve haver aí várias coisas, devem ter aí uma síncron mesmo Mayakashi, que devem ser esses níveis, nível 11 e assim. Pronto, este é o nível 9. Sei que tem aí um síncron raro, que tem o mesmo efeito, mas basicamente diz que o primeiro efeito é para um síncron de nível 9, destruído por batalha, ou seja, será este aqui. E no segundo efeito de invocar, quando invoca especialmente, este destrói um monstro, o outro destrói uma magia ou armadilha, acho eu, que é este Tingo. Este Tingo é aqui, é nível 7 e basicamente, diz aqui, lá está, é o mesmo efeito, mas se for um nível 9, bandimos um zombie e invocamos especialmente esta carta do cemitério. Se ela for invocada do cemitério, destruímos uma magia ou armadilha, 2600 de ataque. Ou seja, os Mayakashi devem ter aí os seus próprios... Deve dar para fazer um deck só de Mayakashi, não sei se é preciso necessariamente misturar com Shiranoi, mas parece-me interessante, não sei. Temos aqui este Mayakashi, este eu não vi o efeito, este é nível 5 e diz, este é para o nível 7 e se ele for invocado especialmente, cada um dos jogadores envia as 3 cartas do topo do deck para o cemitério. Ou seja, cada um para o outro. Este 5 é para o nível 7, este nível 7 é para o nível 9 e este de nível 9, é para um eventual nível 11 Mayakashi. Será este? Não, este é nível 3 e é para o nível 5. Este é nível 3. Funciona se o nível 5 for destruído. Nossa senhora! Então basicamente, um é destruído, é para terem o outro. Basicamente, parece-me isso, os Mayakashis. Temos aqui a Mayakashi Return, pegamos numa carta Mayakashi do deck, exceto uma Return e ou adicionamos a mão ou enviamos para o cemitério. Isto parece-me muito bom, lá está, tenho que esperar para ver, para ver exatamente o que é que os Mayakashis conseguiram fazer no Duel Links. E ainda tem esta magia contínua, e esta magia contínua, se eu não estou em erro, era a que me parecia melhor. Agora, monstros que o oponente controla perdem 100 de ataque e defesa por cada Mayakashi com um nome diferente no cemitério. Ou seja, lá está, Shira não emitia rápido cartas no cemitério. Este deck vai meter rápido cartas no cemitério, é o que me parece. Podemos usar depois ainda cada um dos seguintes efeitos, uma vez por turno e só uma vez esse turno. Enviamos esta carta e um monstro Mayakashi que nós controlamos para o cemitério. Compramos uma carta, ok? Benimos esta carta e um monstro zombie do cemitério. E fazemos target um Mayakashi no cemitério e invocamos especialmente. Ou seja, aqui é que eu digo, lá está, com este combate com o Shiranui. Imagina, benimos esta carta, mais um zombie e Shiranui. Invocamos um Mayakashi do cemitério. O Shiranui ainda vai ativar o seu efeito. Isto parece-me demasiado, demasiado bom. E lá está, eu digo, Shiranui acabou de ser nerfado, já tem aí suporte. Já vamos olhar também mesmo para as cartas Shiranui. Mas isto parece-me ter potencial. Lá está, eu não sei se os Mayakashis querem ter um deck só próprio ou se funcionarão melhor com Shiranui. Mas parece-me demasiado bom. Já sabem, deixem aí as vossas opiniões. Vamos aqui ao seguinte arquétipo. Que são os Gukuki. E temos aqui uma UR, a segunda UR da caixa. São só três. O Gukki Suprex. Que lá está. Eles são todos guerreiros de terra, acho eu. Este tem 1800 de ataque zero de defesa. Nível 4. Se esta carta for invocada normalmente, podemos invocar especialmente um Gukki. Um monstro Gukki da mão. Ok. Dá para puxar um se calhar com o mesmo nível. Faz-me lembrar o Destiny Hero Drill Dark. Que lá está, invocamos, normalmente invocamos outro herói da mão. Outro Destiny Hero. Por isso é que eu digo que parece-me lente. Se esta carta for enviada do campo para o cemitério, podemos adicionar uma carta Gukki do deck para a mão. Exceto Suprex. E acho que eles têm em todos este efeito de ir do campo para o cemitério. E adicionar assim uma carta Gukki do deck para a mão. Ou seja, talvez tenha potencial para fazer aí algumas coisas. Parece-me ter uma busca. Uma busca interessante. Vai buscar a carta Gukki que nós queremos. Deixa-me ver que cartas Gukki é que nós temos. Temos aqui este Twist Cobra. Que é SR. É nível 3. 1600 de ataque. Zero de defesa. Não sei se terão todos zero de defesa. Mas lá está também a guerreira de terra. Tem um quick effect. Que é que podemos tributar um monstro Gukki. E fazemos target a um mon... Tributamos um monstro Gukki. Ok. Depois fazemos target a um monstro Gukki. Que nós controlamos. Ganha ataque. Igual ao ataque original do monstro tributado até ao fim do turno. Ou seja... Lá está depois. Esta carta. Se esta carta for enviada do campo para o cemitério. Adicionamos uma carta Gukki do deck para a mão. Com este... Este parece-me muito importante. Parece-me importante ter 3 deste. Porque lá está. Tributamos um Gukki. O Gukki tributado. Ativou e feito. Depois vamos buscar uma carta do deck para a mão. E depois ainda estamos aqui a ganhar ataque. Noutro Gukki. Igual a esse que nós tributámos. Parece-me bem. Este parece-me um dos mais importantes. Eu não sei. Se calhar é mais para... Lá está. Com o outro... Então com o UR. O Suprex. Invocamos aqui também o Twist Cobra logo. Com o Twist Cobra tributamos logo o Suprex. Compramos logo ali uma carta. Parece-me bem. Lá está. Temos aqui outro Gukki. Outro SR. Que é o Gukki Riscorpio. E este é nível 5. Eu acho que o Suprex não tem restrição. Ele é invocado normalmente. Pode invocar aquele nível 5. E este nível 5. Lá está. Terra a correr. Mais uma vez. Tem zero de defesa. Tem 2300 de ataque. Se não controlarmos monstros. Ou todos os monstros que nós controlarmos forem monstros Gukki. Podemos invocar normalmente esta carta. Sem tributar. Ok. Se esta carta for enviada do campo para o cemitério. Adicionamos uma carta Gukki. Lá está. Do deck para a mão. Todos só podem ser utilizados uma vez por turno. Mas parece-me interessante. Eu não sei. Isto aqui é para zombies. Esquece isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa aqui de Gukki. Temos aqui o Gukki Headbet. Este é o nível 2. Se esta carta estiver na nossa mão. Podemos enviar um Gukki. Da nossa mão para o cemitério. Fazemos target a um monstro Gukki que nós controlamos. Invocamos especialmente esta carta em defesa. E se assim fizermos. O monstro a que fizemos target. O Gukki em campo. Ganha 800 de ataque até ao fim do turno. Se esta carta for enviada do campo para o cemitério. Adicionamos uma carta Gukki. Ok. Lá está. Todos procuram. Todos têm esse efeito de procurar. Por isso deve dar para fazer alguma coisa com eles. Ainda tem aqui. Tem o nível 1. Lá está. Eles vão todos. Tipo escadinha por nível. Os Mayakashi também vão todos. Este o Octostretch. Se o oponente. Se o monstro do oponente atacar. Durante o cálculo de dano. Quick Effect. Podemos descartar esta carta. E o dano que íamos levar de batalha. É cortado a metade. Quando o oponente ativa um efeito. Que fosse infligir dano. Que fosse dar dano. Nos nossos pontos de vida. Exceto no Damage Tap. Quick Effect. É um efeito rápido. Podemos descartar esta carta. E o dano. Que iríamos levar. Desse. Dano de efeito. Também é cortado a metade. Ou seja. Por batalha. Seja por batalha ou por efeito. Dá para cortar o efeito a metade. Se esta carta for enviada do campo. Para o cemitério. Podemos adicionar uma carta Gukki. Ok. Eles fazem todos isto. De resto. Tem aqui uma magia. E eu não sei se. Se será importante. Esta magia rara. Fazemos target a um Gukki. Que nós controlamos. E um Gukki. No nosso cemitério. Destruímos. Destruímos o Gukki no campo. E invocamos especialmente o outro do cemitério. Parece-me. Lá está. Parece-me bem. Para reciclar. Se calhar o mais alto. O nível 5. Com 2.300. E depois os outros. Que nós enviamos para o cemitério. Que destruímos e enviamos para o cemitério. Ajuda-nos a procurar outra carta Gukki. Ou seja. Interessante. Gosto disto. Gosto disto. E até dá para descartar. Meter logo. Imagina. Nós. Começamos. Descartamos logo um Gukki. Com uma carta tipo Dark World Dealings. Descartamos um Gukki. Vai para o cemitério. Para comprar outro Gukki. Imagina. Compramos o Suprex. Invocamos o Suprex. Ativemos logo uma carta destas. Trazemos o outro que descartámos. Que se for preciso é o nível 5. Procuramos logo outra magia destas. Parece-me interessante. Lá está. Não sei. De resto. Eu não sei se está aí muita coisa. Temos aqui esta carta rara. Que é um campo. Quando esta carta é ativada. Metemos lá 3 counters nesta carta. Quando o nosso monstro Gukki. Destrói um monstro do Opnete por batalha. Tiramos um counter desta carta. Uma vez por turno. No fim da battle phase. Se. Ok. No fim da battle phase. Se o último dos counters foi removido. Podemos invocar especialmente. Qualquer número de monstros Gukki. Com nomes diferentes da mão. Ou do deck. E depois colocar 3 counters nesta carta. Ou seja. Isto parece-me trazer monstros rápido. Eu não sei se vai ser alguma coisa. Se calhar é meme. Parece-me uma coisa interessante. Parece-me um arquétipo interessante. Vamos aqui ao último. O R. Que é este Gizmec Yata. Da Glimming Vanguard. E eu não sei se isto é algo. Um arquétipo específico. Este é um monstro luz. Máquina nível 5. 2050. 2050. Muito específico. E basicamente. Podemos invocar especialmente esta carta da mão. Tributando um monstro. Invocado normalmente. Ou seja. Tanto podemos tributar um monstro. Ou invocar especialmente. Tributando esse monstro invocado normalmente. E depois só podemos usar os efeitos. Cada um dos efeitos uma vez por turno. Durante a nossa main phase. Se esta carta foi invocada normal. Ou especialmente. Este turno. Podemos imediatamente. A seguir a este efeito. Resolver. Invocar normalmente um monstro. Ok. Se o fizermos. Não podemos invocar especialmente monstros. Pelo resto do turno. Exceto monstros. Com o mesmo. Tipo original. Que esse monstro que nós invocamos. Ou seja. Ok. Parece-me interessante. De resto. Tem aqui o segundo efeito. E o segundo efeito. Talvez mais interessante. Se esta carta for invocada especialmente. Pelo seu próprio efeito. Ou não. If this card specials. By its own effects. Distributed. Se esta carta invocada pelo seu próprio efeito. For tributado. Ou seja. Imagina tributamos. Um monstro invocado normalmente. Fazemos invocação especial deste. E depois até tributamos este. Por exemplo. Para um monarca. Ou assim. Ganhamos 2050 pontos de vida. Ok. Interessante. Não sei se vai haver algum deck específico com isto. Parece-me uma coisa interessante. Lá está. Mas lá está. Para uma UR. Não sei. E lá está. Deixem-me as vossas sugestões. Porque eu não sei exatamente. Qual será o melhor. E o melhor uso. Depois. Temos aqui. Eu esqueci. Olha. Não tinha visto este. Mayakashi. Nem me lembro desta carta. É um. Adaki da Graceful Mayakashi. Nível 2. Fogo. Zombie. Tuner. Ou seja. É como um Shiranui. Basicamente. 1000 de ataque. Zero de defesa. Podemos. Lá está. Eles até também têm. Todos zero de defesa. Será? Ou o Shinkross não tem? Não. O Shinkross não tem. Estes pequeninos têm zero de defesa. Como o Shiranui. Só podemos controlar um Madaki. Ok. Quando um monstro Mayakashi. For invocado. Especialmente. Para o nosso lado. Do campo. Do extra deck. Enquanto esta carta. Estiver no cemitério. Podemos invocar. Especialmente esta carta. Fácil. Fácil. Invocamos de novo. O tuner. E conseguimos fazer. Outra vez. Syncro. Depois. Não podemos invocar. Especialmente. Monstros do extra deck. A não ser Mayakashis. Ok. Então. Mayoritariamente. Mayoritariamente. Mayakashi. Um deck mesmo. Mayakashi. Mas basicamente. É como o Shiranui. Também. Bastante interessante. Temos aqui. Tatsunecro. E mais suporte para zombies. Este já é geral. Para zombies. Basicamente. Nível 3. Dark zombie tuner. 500 de ataque. 1700 de defesa. Se esta carta. Invocada. Normalmente. Ou baixa. Se este monstro. Invocado normalmente. Ou baixo. For usado. Para um synchro. Um dos monstros. Na nossa mão. Pode ser usado. Como um dos materiais. Muito. Muito. God. Muito. Muito. God. Se nós fizermos isto. Todos os materiais. Para o summon. São banidos. Em vez de serem enviados. Para o cemitério. Ou seja. Mais uma vez. Isto com o Shiranui. Ban. Dá para banir. E eles vão ativar os efeitos. Lá está. Não podemos invocar. Especialmente monstros. Excepto monstros zombie. Depois. Isto. Lá está. A Shiranui. Acabou de levar nerf. Não parece. Não parece. Tem aqui esta carta. Lá está. Ajuda. Mas. É um zombie. É um tuner zombie generalista. Mas comba bem. Com zombies. E combará muito bem com o Shiranui. Parece-me. O que é que nós temos mais? Tínhamos aqui. Temos um Lord. Lord Gaia. The First Knight. É um guerreiro terra. Nível 7. 2300 de ataque. 2500 de defesa. Que é como os Gaia. Mas este é um monstro de efeito. E diz que. Se o oponente controlar um monstro. E nós não controlarmos monstros. Podemos invocar especialmente esta carta. Da mão. Esta carta. Acho que é. Uma carta usada pelo Yugi. Que desbloqueamos agora. Do Dark Side of Dimensions. Acho que ele usa no filme. Uma vez por turno. Se o monstro com ataque mais alto. Que esta carta. For invocar especialmente. Para o lado do campo do oponente. Exceto. Lá está durante a etapa de dano. Podemos fazer com que esta carta. Ganhe 700 de ataque. Até ao fim do turno. Ou seja. O oponente. Invoca o monstro. Com 2.400 de ataque. Ou 2.500 de ataque. Esta carta fica com 3.000. Até ao fim do turno. Também interessante. Lá está. Tem aquele efeito. Aquela invocação. A Cyber Dragon. Aquela invocação especial. Parece-me bem. E. Acabamos os monstros aqui. SR. Com este. Beast of the Pharaoh. Nível 3 terra. Zombie. Mais uma vez. Suporte para zombies. Muito suporte para zombies. Se esta carta for enviada. Para o cemitério. Para um. Synchro. Summon. Podemos fazer target. A um monstro. Nível 4. Ou menor. Zombie no cemitério. E invocamos. Especialmente. Target. Basicamente. O que eu tenho a dizer. É que. Basicamente. Com isto. Por exemplo. Nós fazemos. Synchro. Este nível 3. Com. Esta. Nível 2. Lá está. Invocamos. Um Mayakashi. Nível 5. Basicamente. E depois. Com o efeito desta. Como invocamos um Mayakashi. Esta volta. Com o efeito deste. Trazemos outro zombie de volta. E basicamente. Fazemos outro synchro. É tudo o que eu tenho a dizer. Isto. E. Com as cartas que nós já conhecemos de Shiranoi. Parece-me demasiado bom. Mas pronto. Está aí. Muito suporte para zombie. Agora. Vamos aqui. Temos ainda. Duas SRs. De Shiranoi. E já vamos. E vou ver também. As outras cartas de Shiranoi. Que estão aqui. Que temos esta. Ghost meets girl. O. A Shiranoi story. Uma história Shiranoi. Um fantasma conhece uma rapariga. É uma magia rápida. Que diz que. Se o oponente controlar um monstro. Coisa mais banal. Se o oponente controlar um monstro. Descartamos um zombie. E invocamos especialmente. Um monstro Shiranoi. Com um nome diferente. Do deck. Ou do cemitério. Isto é bom. Quando. Aquelas chegadas. Às vezes. Começamos só com o tuner de nível 2. Basicamente. Se o oponente já controlar um monstro. Descartamos o tuner de nível 2. Trazemos a Squire. Acho eu. E a Squire. É invocada normal. Ou especialmente. Pode trazer outro. Outro tuner de nível 2. Fazer sincron. E depois. Assim facilmente. Temos logo. Os tuners de nível 2. No cemitério. Por exemplo. E depois. Lá está. Fazemos isto. Depois não podemos invocar especialmente. Sem ser. Monstros. Ou seja. Parece-me. Parece-me. Demasiado. Demasiado bom. Isto. Ajuda bastante. Shiranoi. A rodar. Tem que confirmar. Os efeitos de Shiranoi. Não sei se são. Se a Squire. Por exemplo. É só quando é invocada normalmente. Se calhar é. Ou. Por exemplo. Dá para trazer o Solitaire. O Solitaire ativa o seu efeito. Traz de novo outro. Parece-me. Parece-me. Demasiado. Bom. Temos ainda. Então. Aqui a outra. Que é a Shiranoi Style Solemnity. Solemnity. Uma magia contínua. E esta carta. Fica. Com o nome. Shiranoi Style Synthesis. Quando está na nossa zona. Enquanto está na nossa zona. De magias e armadilhas. Que eu não me lembro. Eu acho que era o campo. Ok. Parece-me bem. Uma vez por turno. Podemos ativar um dos seguintes efeitos. Só podemos ativar um. Banimos um monstro zombi do cemitério. E depois a invocação normal ou especial dos monstros zombi. Não pode ser negada. Mesmo que esta carta deixe o campo. Nossa senhora. Banimos um zombi. Ainda vamos ativar o efeito de outro. De outro monstro. Se for preciso. Invocar. Ou tipo. Invocar. O zombi que nós banimos. O Shiranoi que nós banimos. Até traz outros monstros. E depois esses. Já não podem ser negados. Os shaman. Ou seja. Void trepul. Ou meu void trepul. Já fostes. E depois. O outro efeito é. Podemos fazer target. Um zombi que nós controlamos. Banimos. E depois podemos enviar. Um monstro zombi. Com zero de defesa do deck. Para o cemitério. Nossa senhora. Shiranoi acabou de levar nerf. Não me parece. Shiranoi acabou. Lá está. A sequier acabou de levar list. Está limitada a três. Esta carta. Tanta Shiranoi. Como em meia a caixa. E parece-me funcionar. Bastante bem. E eu não vou. Não vou ver assim. Mais. Muito mais coisas. Só aqui. O Shiranoi. Lá está. Temos aqui. O Zord Saga. Que é nível 5. Mesmo. O Shiranoi Zord. Está. Está aqui. Nesta caixa. Basicamente. Este monstro. Nível 5. Um tuner. Mais um não tuner. 1900 de ataque. Zero defesa. Diz. Que só podemos ter. Ou só podemos invocar especialmente. O Zord Saga. Uma vez por turno. Ok. Se esta carta. For invocada especialmente. Podemos fazer target. A um monstro no campo. Mudar a sua posição de batalha. Pode ser muito útil. E se esta carta. For banida. Podemos. Invocar especialmente. Um token. Shiranoi. Nível 1. 00. Fogo. Zombie. E só podemos utilizar. O efeito. Uma vez por turno. Ou seja. Parece-me. Parece-me. Bastante bem. E sendo que ele é nível 5. E mesmo. O. Deixa-me ver. O monstro. O monstro. Se eu não estou em erro. Shiranoi Zord Master. Nível 2. Isto parece-me abrir a possibilidade. A usarem. A usar-se mais. O tuner. Nível 3. Porque o tuner. Nível 3. Assim. Com este. Faz o nível 5. O sincron nível 5. Mesmo com o tuner. Nível 3. Faz a nível 8. E lá está. Pode haver aí. Mais jogadas. Para a Shogun Sagar. A nível 8. Porque ela depois. Também remove um monstro. Do cemitério. Para ganhar ataque. Parece-me. Parece-me haver possibilidades. Para isso. Por isso. É ver. Eu não tenho Shiranois. Eu tenho gemas. Mas vou abrir outras coisas. Talvez. Se sobrarem. Abra aí. Shiranois. Depois temos aqui. Cartas de Evolusor. Tudo normais. Tivemos aí. Suporte. Aí com o último evento. Do. 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 mesmo nível, já seja a pensar no lançamento do mundo Zexal, do XYZ, basicamente talvez estes monstros, alguma ideia para fazer XYZ, não sei, por terem o mesmo nível, de resto estão aqui só porque sim, mas já sabem, não se esqueçam, deixem aí os vossos comentários da vossa opinião sobre essa mini box, para mim, lá está, eu não tenho Shiranui, talvez arranje, mas parece muito boa para quem já tem Shiranui, parece mesmo muito, muito boa aí as SRs, nomeadamente as cartas Shiranui, as cartas bem à caixa e também parecem ter potencial, mas resta esperar para ver, deixem aí também o gosto, inscrevam-se aí no canal se ainda não estiverem inscritos e eu vejo-vos no próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! até lá pessoal, fiquem bem, tchau!